Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão Dia e noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão De noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Palaya, laia Palaya, laia Palaya, laia, laia Palaya, laia Palaya, laia, laia... Amor